Eu começo dizendo que a PEC, a chamada PEC do teto, ela vai fixar, que isso não vai poder aumentar mais do que a inflação. Mas nós podemos abrir um debate aqui e priorizar saúde. Desde que você não extrapole o teto do percentual, você pode priorizar saúde e educação. E esse raciocínio não é meu, é do eminente senador Cristóvão Buarque, que me chamou a atenção para esse detalhe. Você estipula um teto, o teto deu tantos bilhões. Agora, esse recurso, você pode sim dar um pouco mais para a saúde, um pouco mais para a educação, evidentemente que outras áreas ficarão com menos. Então, eu acho que é possível a gente votar essa PEC do teto e, na hora da discussão aqui, aí sim ter senadoras e senadores defendendo essas partes importantes, que são saúde, educação, segurança, em detrimento, muitas vezes, de investimentos também necessários. Mas a minha vinda à tribuna, senhor presidente, é diferente. Eu, embora o senador me pediu para ocupar temporariamente a vice-liderança e eu estou fazendo, eu vi há pouco não estar presente o senador Humberto Costa aqui, a quem eu tenho um profundo respeito, meu colega médico. Mas é duro para a gente ouvir certas coisas e aí o ofício de vice-líder, senador Pedro de vice-líder, me obriga a vir a essa tribuna. Porque, afinal de contas, o governo que aí está tem 40 e poucos dias. E aí, você já começa a dizer, desmontou isso, quebrou isso, estragou isso. Quer dizer, é difícil. Quer dizer, você, no mínimo, deveria dar um tempo para que você pudesse avaliar melhor. A mim soa mais como uma forma de já querer carimbar o governo, como se fosse um governo que viesse para acabar com o social, para desvirtuar as coisas boas. E quem conhece o atual presidente interino, sabe que o presidente Michel Temer não tem, não lhe move nenhum sentimento, ao contrário. Agora, o que aconteceu é que no último orçamento, aí sim, em função do que tem acontecido, em função dos esqueletos guardados, aí teve que fazer um enorme contingenciamento. E, para fazer o contingenciamento, diminuiu-se recursos da minha casa, da minha vida, da Bolsa Família, do seguro-defeso, do pescador. Isso tudo é agora atribuído ao governo que assume com 40 dias. É claro que se você não deixou o orçamento, não há o orçamento, o orçamento do presidente, se o Senado definir por uma posição de permanência, ele será votado esse ano. Então, é por isso que eu venho à tribuna tomando cuidado para também não ser ofensivo, porque não é esse o meu interesse. O meu interesse é dizer exatamente que isso daí, em relação ao presidente Michel Temer, não corresponde à veracidade dos fatos. Não corresponde. Longe disso. O que eu acho, e aí sim, lamentavelmente, essa casa não conseguiu ainda fazer, haveremos de fazer, senador Jorge Viana, porque V. Exª ainda hoje, eu e V. Exª tivemos um posicionamento comum, que eu acho que era a melhor alternativa para o servidor do judiciário. Votarmos aquela motelha... Eu agradeço e cumprimento V. Exª, porque se não fosse intervenção de V. Exª, a minha, de alguma coisa, talvez não tivéssemos o resultado que tivemos. Talvez não tivéssemos. Que é fazer a votação que atendia. O governo da Presidente Dilma e o governo do Presidente Michel, mas essencialmente servidores da Justiça da União. O judiciário que precisa. Então, eu penso que essa casa deveria priorizar o País. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. E se nós não tomarmos o cuidado, nós vamos transformar isso aqui numa verdadeira disputa e que isso em nada vai ajudar a tirar o País dessa crise e desse caos. Eu não quero absolutamente julgar ninguém, atribuir culpa a ninguém. Eu sou um daqueles que sempre, embora lá no meu Estado, o Mato Grosso do Sul, historicamente, nós nunca fomos parceiros do PT. É uma rivalidade histórica. Mas eu nunca misturei as coisas aqui. Nunca misturei. 85% dos votos, nosso aqui, foi sempre de apoiar. Não, e no Código Florestal trabalhamos junto, matéria complexa. Sempre tentando ajudar. Ainda hoje eu via lá o Aldo Rebelo, com quem eu tenho uma relação de amizade pessoal. Então, essas coisas acontecem. E eu acho que aqui no Plenário nós temos que ter maturidade. Maturidade é a palavra. E a maturidade vem exatamente quando as pessoas tiram aquele ranço do partido, da não, fez isso comigo, agora vai ter que pagar caro. E evitar comentários que não ajudam só... Imagina se eu fosse comentar aqui delações, não sei o quê, prisões. Eu não quero fazer nada disso. Eu não tenho esse perfil. O meu perfil é de um senador conciliador, de querer que as pessoas se entendam e que a gente possa fazer desse país um país melhor. Porque o que nós estamos precisando nessa hora é de um patriotismo, de deixar as nossas divergências de lado e apontar o caminho. E o país quer saber quando é que vão voltar a gerar emprego, quando é que as famílias vão poder realmente sustentar os seus filhos. É disso que eu acho que nós estamos precisando. Senador Zé Medeiros, você nem sequer... Estamos aqui, já fiz isso hoje com outros colegas, mesmo, senhor. Liderança? É justo. Desculpe. Não, não, é justo. Com a palavra. Muito obrigado, senador Mocca, senador Jorge Viana. É só também para lhe parabenizar por essa fala, senador Mocca, porque essa casa, ela tem aqui no seu painel, atrás ali do nosso presidente Jorge Viana, está justamente o busto de Rui Babosa. Esse grande brasileiro que tratava de grandes temas, que engrandecia o debate político. E V. Exª, nesse momento, sobe o nível do debate. Porque aqui nós temos visto o sujo falando do mal lavado toda hora, aquele debate rasteiro. Eu roubei, mas você também roubou. E aí V. Exª vem, sobe o nível do debate, dizendo, olha, nós temos que olhar para outro lado. E sempre propositivo, não é confete, estou aqui sempre na casa acompanhando a sua atuação. E hoje, ali onde havia um debate difícil na Comissão de Ações Econômicas, V. Exª apontou uma saída que acabou acompanhando aí o entendimento do relator, onde acabou sendo a saída que foi acompanhada por todos os senadores. É isso que eu queria fazer esse relato aqui, para que aqueles matogrossenses se sintam honrados desse senador, que eu estive agora nesse final de semana em Mato Grosso e contei que V. Exª tem um pezinho também em Mato Grosso, lá em Porto Espiridião. É verdade, senador. Eu tenho uma profunda admiração. Aliás, para aqueles da minha geração, eu ajudei a montar o curso objetivo lá em São Gonçalo, lá que era um dos padres salesianos, avalando Dom Bosco, e tenho muita saudade daquele Estado irmão que é o Mato Grosso. Senador Jorge de Viana, queria apenas e tão somente dizer que, da minha parte, eu vou tentar. Nem sempre é possível, porque todo mundo, às vezes, acaba se irritando. Mas, dentro do que eu puder me conter, a palavra amiga de alguém que quer realmente contribuir para um debate edificante e que possa tirar realmente o país desse caos em que ele se encontra, seja econômico, seja político. Muito obrigado.